Osss! Meu nome é Jaime Sandel e hoje, respondendo a um inscrito do canal, eu vou falar sobre o que fazer quando alguém tenta te machucar. Olha, eu já passei por essa situação várias vezes. Nossa, não consigo nem lembrar quantas vezes. O que fazer quando alguém tenta te machucar num treino de luta? Às vezes até num treino combinado, às vezes até no Kihon e Pong, a pessoa quer te machucar. E existem... você tem que avaliar caso a caso. Não é fácil, tá? Não é uma resposta fácil. Eu vou dizer aqui o que eu fiz quando eu acho que eu acertei. Porque teve vezes que eu errei, que eu me exaltei, principalmente quando eu era mais novo. Primeiro que eu acho que perder o controle é sempre ruim. Então nunca perca o controle. Por dois motivos. Primeiro que vai pegar mal pra você, né? Você como Karateka, a postura de Karateka não é legal. Você se descontrola. E segundo, que até em relação à tua intenção, o que você quer fazer depois disso? É ruim. Você se descontrolou, o adversário já sabe que você vai querer bater nele. Então é melhor você engolir naquele momento e pensar friamente qual é a melhor conduta que você deve ter. Então eu vou dar aqui três exemplos, tá? De coisas que aconteceram comigo. Primeiro exemplo. Quando você é acertado num treino por uma pessoa que é muito, muito, muito abaixo de você, digamos assim. Uma pessoa que é fisicamente menor, é mais fraca. Ou uma pessoa que é muito mais velha, que tem problema de locomoção. Ou até uma criança, muito mais jovem que você, e você, a pessoa te acerta por uma falta de noção. Então você tá treinando, sei lá, no queimou em ponto. Você dá lá o soco, a pessoa defende, pum, contra-ataca no teu rosto. Ou na tua barriga com força. Quando é esse caso, assim, de uma diferença muito grande de nível, eu converso. Eu converso. Falo assim, olha só, não pode me acertar. Você me acertou. Aí eu falo assim, imagina se eu te acerto na próxima. Geralmente isso aí resolve o problema, tá? Geralmente a pessoa, com isso aí a pessoa já para. Então essa é a forma mais fácil de você resolver quando existe uma diferença de nível muito grande. A gente tira o ego, né? Tira o ego fora, que é uma coisa ruim. Uma vez eu treinando, eu tava pegando, eu tava pegando o meu companheiro de treino. E era uma pessoa bem menor, menos graduado. Era um visitante na academia. Eu pegava toda hora, só que sem encostar. Era um grande de um tecone, né? Cada um entra um. Então ele entrava, eu saía fácil. Eu entrava, eu pegava. Daqui a pouco eu entrei, peguei e parei, né? Puf! Ele pegou e puf! Na minha cara, na minha boca. Cortou a minha boca. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu parei, olhei e falei, deixa eu te falar. Você não pode contra-atacar, prender sem contra-ataque e muito menos me acertando. Imagina se eu fizer isso com você na próxima que você entrar. Aí ele ficou tão assustado que já foi suficiente. Não, não, não. Pude! Falei, pois é, imagina. Mas eu falei assim, sério, né? Porque eu era adulto. Eu falei sério. Falei, olha, imagina. Você entra na próxima, eu saio e meto a mão na tua cara. Bom, aí ele ficou pra morrer. Ou morreu de medo. Então, geralmente, isso aí já é suficiente pra... Se ele continuasse, se ele tentasse me acertar. Primeiro que eu me amargo a mole. Mas se ele tentasse me acertar na próxima, o que eu ia fazer? Na hora que eu entrasse, como era um adulto, né? Na hora que eu entrasse no meu golpe, eu ia bater. A pessoa sentiu. Mas não precisou chegar nesse ponto. Então, a melhor coisa é essa conduta. Uma outra coisa que aconteceu, mais de uma vez também. Aí com pessoas que andam do mesmo nível, mais ou menos. Quando andam do mesmo nível e a pessoa faz isso, na próxima você vai e sapeca ele. Bate mesmo. Porque senão ele vai continuar te batendo. E a integridade física é muito importante. Então, quando tem mais ou menos o mesmo nível, já aconteceu comigo também várias vezes. Uma coisa que é comum de acontecer comigo é o seguinte. Eu gosto muito de jiu-comitê. E eu sempre falo com a pessoa, vamos lutar devagar. Ainda mais quando eu estou na posição de professor. Porque o jiu-comitê que eu gosto é com contato total. Eu não gosto de jiu-comitê assim, sabe? Aquele jiu-comitê que você chega só perto. Não gosto. Eu gosto de jiu-comitê que você vai enfiar a mão na cara do outro com tudo. Sem velocidade. Porque aí o golpe pega. Mas não machuca. O chute pega. Pega e não machuca. Então você está fazendo com controle, mas com bastante contato. E aí eu já estou treinando assim. Mostro para a pessoa como é. Estou lá e do nada a pessoa pega e acelera e me dá uma pancada. Isso é muito feio de fazer. Isso é muito feio da pessoa fazer. É uma coisa que é antiética. É contra a etiqueta. E aí você está roubando realmente. Você está trapaceando. Você está aproveitando que o cara está fazendo devagar para dar uma pancada nele rápido. Nesse caso, geralmente eu devolvo. Eu volto para o lugar irritado e devolvo. Dou uma, duas, três pancadas. Se eu sou eu que estou dando a aula. No final da aula eu chamo a pessoa para conversar e falo. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Não pode acelerar do nada. E aí geralmente a pessoa entende, pede até desculpa. Porque essa é a conduta. Mas primeiro eu revido para a pessoa sentir. Porque senão você fica de saco de pancada. Não, vou perdoar, vou conversar no final da aula. Mas aí o cara quer para o teu nariz. Quando é do mesmo nível, não tem que conversar muito não. Se o cara te acertou, tu pega e acerta logo para mostrar. Se a pessoa quer lutar naquela força, tudo bem. Eu até falo isso depois para as pessoas. Eu falo, pô, se você quer lutar comigo a toda velocidade, não tem problema nenhum. Mas vamos combinar primeiro. A gente chega e luta toda aqui. Tranquilo. Os dois vão sair quebrados. Isso eu garanto. Eu garanto. Vai sair com o telho quebrado, nariz quebrado. Vai ter gente cuspindo dente. Eu não acho uma boa ideia. Mas quer lutar assim comigo, me avisa antes. Não pode já fazer isso. No meio do tempo, ele pá, dá uma pancadão. Eu já passei por uma situação também de uma pessoa que quis lutar comigo. E aí até aconteceu um acidente. Mas hoje em dia eu não faria mais. Eu era bem mais louco. E a pessoa meio que me desafiou. Vamos lutar. Vamos lutar forte. Eu lutei. Quebrou duas costelas. Ele quebrou duas costelas. Então eu não... Isso eu indico para todo mundo. Não façam isso. Não cheguem em uma pessoa. Fala, vamos lutar com tudo. Não faz isso. A não ser que seja uma pessoa que você conhece muito. Confia muito em teu amigo. E aí você vai falando. Pô, vamos lutar um pouco mais forte hoje. Vamos testar um pouquinho mais. Bater um pouco mais. Tudo bem. Tem que ser conversado. Mas o tema de hoje é esse. É quando a pessoa quer te machucar. Então no treino, resumindo é isso. Quando a pessoa é muito abaixo de mim, eu converso e explico. E quando a pessoa é do mesmo nível, eu devolvo e depois converso. Se não sou eu que estou dando aula, eu nem converso depois não. Eu devolvo. Devolvo mesmo. Aí eu bato mesmo. A gente faz uma luta, né gente? A gente não faz uma... A gente não está jogando bola. A gente não está dançando. A gente está lutando. E numa luta, se o cara vem te machucar e você deixa, você vai acabar se machucando bastante. Então você pega e devolve para a pessoa ter respeito por você e não querer mais fazer isso. Em competição, também já aconteceu comigo. Infelizmente, também não deu muito certo. Para outra pessoa, não deu muito certo. Não estou aqui dizendo que eu sou o cara, não. Mas eu sou um lutador, eu sou um cara que treino muito. E eu treino pancada. Eu treino contato. O meu treino não é de tirar ponto. O treino de tirar ponto é uma parte do meu treino. Mas o meu golpe, eu já expliquei isso aqui várias vezes. O objetivo é sempre nocautear. Só que no campeonato eu freio. Às vezes eu até bato um pouquinho, mas não bato com tudo. Então eu tenho costume desse contato total. É o jeito que eu treino. Então já aconteceu no campeonato da pessoa querer me machucar. Mas aqui eu vou fazer um parênteses. No campeonato, querer machucar é o seguinte. Porque a pessoa pode me bater. Claro, eu estou lá para bater nela, eu vou bater em mim também. Eu já levei pancada de cair de joelho no chão. Dar aquela apagada de um segundo e levantar de novo. E não fiquei nem um pouco irritado. Nem um pouco o meu adversário. Ele está no papel dele. Já tomei chute na cara. De estalar. Ficar com o olho roxo. Elogiei o cara. Falei em inglês, porque era uma luta lá na Tailândia. Eu falei, great shot. Grande golpe. Muito bom. Falei mesmo. Não fiquei nem um pouco chateado. Já tomei chute de querer arriar. Dá vontade de sentar no chão. Não tem problema nenhum isso. Isso não é a pessoa querer te machucar. Isso é a pessoa fazendo um golpe forte. Porque até é um sinal de respeito. Está te considerando um adversário de alto nível. Então ela tem que entrar com tudo. Tentar machucar no campeonato é o seguinte. É a pessoa que bate depois do IAB. Não está lá. A luta está dura. Você bate. Ah, Luiz, IAB. Você pára e o cara não. O cara te dá mais um, dois. Isso aqui é sujeira. Isso é o cara tentar te machucar. Outra coisa é você perceber que os golpes estão tendo maldade. Dá para perceber. Não é subjetivo, não. Uma coisa é a pessoa fazer um golpe limpo. Eu lutei várias vezes aqui com lutadores que dava medo. Ricardo Buzzi, Vladimir Zanca, Rafael Moreira, Fábio Simões. Porque dava medo lutar com esses caras. Caras ou muito grandes e fortes e rápidos, ou muito bons, ou com a mão pesada. Todos esses que eu citei aqui, esses quatro, eu já vi nocautearem várias pessoas. Nenhum deles nunca fez maldade comigo. Nunca tentaram me bater. Tentaram me machucar. Mas, já tentaram me nocautear? Sim. Eu podia ter cair nocauteado. Porque eram golpes de competição. A pessoa estava buscando o Ipom. O Zanca, ele busca o Ipom. Ele poderia ter me machucado? Poderia. É um cara grande pra caramba. Forte, rápido. O Rafael Moreira me deu um soco uma vez aqui no meio do peito, num campeonato, e eu quebrei a costela aqui do lado. Minha caixa torácica fez assim, de tão forte que eu sou. Ele estava tentando me matar? Não. Ele estava tentando tirar o Ipom. O objetivo dele é que eu caia e ser riado. Faz parte da luta. Eu não fiquei nem um pouco chateado. Fabinho, então, a gente já trocou pancada. Hoje em dia, a gente é irmão. Mas, teve outros lutadores que tentaram me machucar. Isso é nítido. É a pessoa que soca e, quando você desvia, a mão da pessoa passa até o cotovelo. É um cara que chuta no meu joelho. Já levei um chute no joelho. É um maiguerinho no joelho. É um bico, né? Bico de rua. No joelho. Opa. E, geralmente, são as mesmas pessoas que, quando dá o Iamenda, querem bater. E são as minhas pessoas que estão me olhando assim, ó. Vê que o cara está descontrolado. O cara não está ali para lutar Karate. Ele não está ali para tirar Ipom. Ele está para me machucar. Nesses casos, eu vou dizer o que eu fiz. Não estou indicando ninguém a fazer, tá? Mas, eu... Eu devolvi. Eu devolvi. Assim, ó. Primeiro, eu tento ganhar rápido. Primeiro, eu tento ganhar rápido. Às vezes, a pessoa está tentando me machucar, mas eu percebo que eu estou em um nível, assim, acima, né? Eu estou bem. Eu acho que eu consigo tirar dois vazares rápido ali. Então, eu vou, não me exponho, saio fora. Vejo que o cara está querendo me machucar. Está meio descontrolado. E a rede tenta me bater. Tá bom. Eu vou lá e tento, tum, tirar um vazare. Depois, outro vazare. Acabar com a luta. Tchau. Aperto. Então, não vou embora. Deixo o cara para lá. Esse é o ideal. Sempre foi a minha primeira linha de conduta. Então, a maioria das vezes, sei lá, 90, 95% das vezes, eu consegui me livrar, assim, de pessoas que queriam me machucar. Eu ia fazer um a zero, dois a zero, acabou. Tchau. Mas, existia aqueles 5% das vezes que o cara estava conseguindo me machucar e estava perigoso e eu não estava conseguindo tirar ponto. Eu entrava para tirar ponto, vinha a mão por aqui, mão por ali, chute na perna, ia meio que segurava, me puxava o kimono. E aí, eu falei, pô, não dá. Não dá. Das duas, eu vou continuar apanhando, ou vou me entregar para ele ganhar, ou eu tenho que devolver. E aí, eu sempre optei por devolver. Graças a Deus, foram só 5% das vezes que tentaram me agredir, que tentaram me machucar, que eu fiz isso. E, todas as vezes, acabou ruim para o adversário. Ou com o nocaute, ou com o acidente. E eu saí arrasado da luta. Arrasado. Saia triste da luta. Porque, para mim, o objetivo da luta de Karate, quando do jogo nem se fala. Mas no campeonato também. No campeonato, tudo bem. É como eu falei, o nível sobe, vamos lá. Eu já tomei soco na cara do Búzio e abri minha boca inteirinha. Depois eu ficava cheio de áfrica dentro, mas fazia parte da luta. É muito dinâmico. Os dois entrando, dois caras grandes entrando, tudo bem. O Fábio Simões também. Deu um soco no nariz, sangrava para caramba. Mas faz parte da luta. Não tem problema nenhum. Mas, quando era esse caso que eu contei agora, eu saia arrasado. Pessoas querendo me machucar, eu já não gostava. Porque o cara está fazendo isso, porque ele não tenta voltar comigo. E eu tendo que machucar, o cara ficava mais triste ainda. Mas eu não me arrependo, não. Porque eu prefiro sair triste. Puxa vida, cheguei ao ponto de ter que machucar o cara. Eu prefiro do que sair todo arrebentado, mas pagar de bonzinho. Não é legal, não reagir, porque é karatê. Não. Então, o que eu fiz foi isso. A maioria das vezes, em campeonato, eu conseguia tirar ponto. E acabava com a luta logo. Que é o ideal. Se você conseguir, ganha. Vai embora para a tua casa. Mas, teve aí esses 5% de vezes que eu tive realmente que devolver. Então, estou sendo bem honesto aqui. Com certeza vai ter gente aí que não vai achar legal, vai criticar. Não tem problema, gente. Pode criticar. No meu canal aqui, eu sempre fui muito aberto com vocês. Muito honesto. Vocês sabem disso. Eu falo mesmo. Eu falo das derrotas, falo das vitórias. Falo das coisas erradas, das coisas certas. Então, eu estou aqui. Eu achei interessante essa pergunta. Fiquei pensando como fazer o vídeo. No final, eu falei, ah, eu vou falar mesmo tudo o que aconteceu. Porque eu não me arrependo. Foi assim que teve que acontecer. As vezes que eu ganhei, eu consegui ganhar. Graças a Deus foram maravilhosas. As vezes que eu tive que bater, eu saí triste. Mas, foi um episódio da minha vida que aconteceu. No Dojo também. As vezes que eu consigo conversar sem ter que bater na pessoa. Foi melhor. Mas, as vezes, eu tive que bater também. E, é normal. Porque nós somos lutadores. Posse!